Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? A gente tá aqui galera, onde meu pai colocou a vazia maior e colocou a cama e nós veio aqui buscar ela e quem não for inscrito, se inscreve no canal e deixa o like quando a gente chegou aqui galera esse pau tava aqui fora assim que o pai tinha colocado aqui e a vazia tava suspensa e porque a água tá suja? Explica aí pro pessoal do mundo A água tá suja, colocou terra aqui pra não vazar e na hora que nós chegou aqui, olha pro cordão da câmera Olha o pedaço do chão Será se for o que? Nós vai tentar ver, vai mostrar as imagens pra vocês e fica ligado no vídeo Tomara que a câmera tenha filmado tudo isso né? Se foi a raposa, com certeza ela tentou carregar a câmera desliga ela aí e tira ela Pessoal, acompanha o vídeo aí se inscreva no canal, deixa um like aí Como o Rafa falou, a água tá suja aqui porque a vazia ficou vazando no fundo tem um furo e eu joguei terra dentro pra parar de vazar aí quando a terra baixar a água vai ficar limpinha aí pros pássaros mas a raposa não tá querendo deixar também não A raposa tá com sacanagem aí com a gente E já chega a primeira aí Bebe logo um pouco de água depois vai lá na fruta Vocês tão vendo duas frutas jogadas lá atrás É um casal, vocês vão ver que chega outra raposa no local Primeiro elas demonstram estar interessada somente na água Aí percebem as frutas e começam a se alimentar E aí 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 E assim que a 6 sai, veja o que a outra vai fazer. Leva o alimento, a outra chega e fica ali observando. Olha o tamanho da fruta e mesmo assim ela vai carregar. Ela sai, retorna novamente e agora decidida carregar a fruta. Depois volta novamente, procura demais. Depois de se alimentar, ela vai lá beber água. Agora veja o que essa vai fazer com a nossa câmera. Olha o tamanho da fruta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Em seguida a outra também se aproxima. Só procura no malinesa e ainda tenta arrancar vazio. E aí E aí E aí Essa outra parece latir na frente da câmera. Observe. Mas por conta do defeito no microfone não deu de ouvir. E aí E aí Pela manhã a jurita chega, mas a água já está praticamente acabada. E aí E ela se assusta. E aí E aí Agora chegou a hora dos nicos. E chegou bastante. Tem até um novinho. Olha só. Próxima vez vou fazer um bebedouro de cimento. Essa vasilha está furada e não segura a água. Joguei terra dentro para ver. Mesmo assim acredito que não vai servir. Tchau. Agora as gralhas cancão. E foi esse aí que tirou a madeirinha de dentro da água. Tchau. 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 E aí E aí